Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre cabo de rede de categoria 8 Só que eu fiquei devendo um teste lá Aí eu comprei mais um... Eita, nóis Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre cabo de rede de categoria 8 Só que eu fiquei devendo um teste lá Então, comprei mais um Teremos então CAT 8 vs CAT 6 vs CAT 5e Vamos fazer um teste comparativo de transferência de arquivos aqui na rede Vai ficar legal hein, acompanha aí Nesse outro vídeo do CAT 8 nós comentamos lá e mostramos até ping nos jogos E a ideia era mostrar que você não precisaria de um CAT 8 pra manter um bom ping no jogo Um CAT 6, às vezes até um CAT 5e de boa qualidade já daria conta do recado E uma galera caiu matando falando que não tem nada a ver, ping E eu sei galera, ping não depende apenas da sua rede local Depende da distância do servidor do jogo até a sua residência Depende de rotas Tem pessoas que moram em regiões mais afastadas no Brasil Que tem um ping pior do que outros É claro que eu sei disso né galera, e não vai ser um cabo de rede que vai fazer milagre Foi isso que eu quis mostrar lá, mas também nós temos o outro lado da moeda Porque se você tiver uma rede ruim, uma rede local ruim, com equipamentos ruins Querendo ou não, seu ping ainda vai aumentar Experimenta em jogar com um roteadorzinho bem baratinho Ou um cabo de rede de má qualidade, é bem provável que vai prejudicar a sua jogatina Aí algumas pessoas não entenderam a ideia lá, mas tudo bem Agora é fazer o teste que eu fiquei devendo lá Porque eu tinha importado apenas um cabo de rede categoria 8 Agora eu tenho dois Aí sim eu vou conseguir fazer esse teste de transferência de arquivos na rede Então tenho aqui cabo de categoria 5e Que trabalha na frequência de 100 MHz E em até 100 metros pode chegar a 1 Gbps Tenho aqui também cabos de categoria 6 Que também vai conseguir atingir 1 Gbps em 100 metros Só que até 55 metros ele consegue atingir 10 Gbps E trabalha na frequência de 250 MHz E eu tenho aqui cabo de categoria 8 Que trabalha em 2000 MHz E em até 30 metros pode atingir até 40 Gbps Só que tem um outro porém aqui na minha rede Os meus equipamentos, notebook, PC Possuem placas de rede gigabit 10 barra 100 barra 1000 Ou seja, vão ficar limitados em 1000 MHz por segundo Se eu tivesse no meu PC, por exemplo, no notebook Placa de rede 10 Gbps Aí as coisas iriam mudar O cabo de categoria 8 Com certeza teria uma grande vantagem em relação aos outros Mas mesmo assim Vamos fazer esse comparativo Constatar se teremos alguma diferença entre eles Vamos lá Roteador para teste Estou usando aqui o Xiaomi AX 1800 Então meu PC está aqui Cabos conectados Cat 5e para começar Está chegando aqui no notebook Vamos para um rápido tutorial aqui De compartilhamento de arquivos na rede A primeira coisa que eu fiz foi vir aqui em este computador Estou usando aqui Vou em propriedades Estou usando aqui o Windows 11 Aí aqui no Windows 11 já vem aqui Domínio ou grupo de trabalho Eu venho aqui em alterar Coloco o nome do meu grupo de trabalho E posso até alterar o nome do PC Caso eu queira E venho aqui no notebook E faço a mesma coisa Depois é só reiniciar Eles já vão entrar aí no mesmo grupo de trabalho Eu preciso vir aqui também Central de rede Compartilhamento E vir aqui Alterar Configurações de compartilhamento avançado Aqui eu verifico se está ativa Descoberta de rede E ativo também Compartilhamento de arquivo e impressora Estou aqui no meu perfil atual Depois eu venho aqui também Todas as redes E verifico Se está tudo ativo E você tem a opção de desativar Compartilhamento protegido por senha Se você desativar Então não vai pedir aquela senha de login No seu sistema Caso você tenha alguma senha aí Para iniciar o seu PC Eu prefiro deixar ativado Segurança E agora você só precisa ter arquivos Compartilhados na rede Então por exemplo Você quer compartilhar essa pasta Você vem aqui em propriedades Compartilhamento Compartilhar Seleciona aqui por exemplo Todos Compartilhar Pronto Você vem aqui também Em compartilhamento avançado E verifica aqui A questão de permissões E aqui você define Se vai dar controle total Alteração Ou somente leitura Somente leitura A pessoa que acessar A pasta compartilhada na rede Não vai conseguir alterar nada nela Basicamente é isso que eu fiz Eu poderia vir aqui Segurar a tecla Windows Apertar a letra R Dar um barra, barra Essa barra invertida E digitar o nome desse computador aqui E olha só que maravilha A nova pasta está aqui Compartilhada Se eu abrir ela Não vai ter nada Porque eu não coloquei nada lá Então o teste vai funcionar Da seguinte forma Vou selecionar esses dois vídeos aqui Que dão aí no total De quase 22GB Posso vir aqui em rede Que o meu notebook vai estar aqui E vou jogar para essa pasta Compartilhada na rede Vamos ver quanto tempo vai levar Vou deixar um cronômetro aqui Beleza, agora está mais organizado E vamos ver também A velocidade atingida Cat 5e Vamos lá galera Então na hora que apareceu A telinha aqui Eu apertei o cronômetro Vamos acompanhar Essa velocidade aí Então olha só que bacana Está batendo aí 107 MB por segundo Então mesmo sendo o Cat 5e Olha aí Chegou a bater mais de 900 Porque ele suporta Até 1 GB por segundo Outra coisa que pode influenciar também Galera É o tamanho do cabo Aqui um cabinho de 1 metro 1 metro e pouco Mas se fosse sei lá 50, 100 metros Aí poderia influenciar também E como vocês viram Não é nada muito científico não Tá galera Assim que apareceu aqui A telinha de transferência No olhômetro mesmo Eu apertei o Para iniciar o cronômetro Eu vou fazer o mesmo aqui Para finalizar Então olha 3 minutos e 27 segundos Para transferir 21.9 GB Então beleza Já anotei aqui Agora eu vou excluir Esses arquivos E conectar o próximo cabo Uma hora depois Cabos Cat 6 conectados E bora lá galera Vamos acompanhar aqui 113 MB por segundo E aqui no gerenciador Ficando acima de 900 MB por segundo Sempre Coisa que com o Cat 5 é Isso não acontecia E travado aqui Em 113 MB por segundo Vamos ver hein Esse comparativo Tá ficando legal Será que vai bater Os 3 minutos e 27 segundos? Comenta aí embaixo Tá rápido o negócio mesmo hein galera Tá indo para 50% ali já 73% 2 minutos e 28 segundos Eu achei que ia dar uma diferença maior Mas Acho que vai ser mínima Vamos ver Vamos ver Tô ansioso aqui já Eu vou ficar com o dedo aqui no pause já Na hora que essa telinha sumir Eu já paro aqui o cronômetro É Olha aí 3 e 17 3 e 18 quase ó Com o Cat 6 Bora conectar o Cat 8 E olha o Cat 8 aí Tem um conector banhado a ouro Se você não assistiu o primeiro vídeo Vale muito a pena viu Bora conectar aqui E finalizar esses testes Vamos lá Foi E olha aí Travado também Em 113 megabytes por segundo Gerenciador aqui de tarefas também Acima de 900 megabits por segundo Acredito que se tiver diferença do Cat 6 Vai ser mínima mínima Aqui a gente teve 10 segundos de diferença Do Cat 5e para o Cat 6 E a limitação que eu falei com vocês Travado em 113 megabytes por segundo Não vai Placa de rede do PC Do notebook Não acompanha Se fosse placa de 10 gigabits Pode ser que do Cat 6 para o Cat 8 Daria uma diferença maior Mas mesmo assim O Cat 6 ele transfere 10 gigabits por segundo Então para realmente ter uma boa diferença aqui Eu teria que ter Placa de rede que suportasse aí 40 gigabits né Tanto aqui Quanto aqui E vamos lá Indo para 70% E 2 minutos e 20 segundos Estava esquecendo de mostrar aqui também No notebook né Olha só Está fazendo download né Recebendo a 980 Quase 990 Já está terminando aqui Deixa eu ficar esperto aqui Caraca Mesma coisa praticamente Olha aí Mesma coisa Estava esquecendo de mostrar o gerenciador aqui no notebook Mas pelo menos deu para ver rapidinho né Então aí galera Esses resultados Só lembrando mais uma vez Que isso foi um simples teste caseiro tá A ideia era ver na prática Se tinha muita diferença Entre os cabos Entre as categorias Na transferência de arquivos E ali vimos que do Cat 5e para o Cat 6 E Cat 8 Aí sim Teve uma diferença Até que considerável Foram 10 segundos Transferindo ali 22 gigas de arquivos E nós temos ainda uma outra variável Além das que eu já comentei É que ali foram Praticamente 22 gigas Imagina se fosse 222 gigas A diferença de tempo ali do Cat 5e para as outras categorias Seria bem maior Então como já falei naquele primeiro vídeo Que eu mostrei o Cat 8 Um usuário doméstico Pessoas que possuem equipamentos gigabit aí em casa Não precisa mais do que um cabo De categoria 6 Um Cat 6 de boa qualidade Vai te atender muito bem E caso você ainda não tenha E queira adquirir Eu vou deixar links aí na descrição para vocês Para comprar aqui do Brasil Ou se você quiser também importar a cabo o Cat 8 Eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu curti pra caramba fazer ele Então se gostou mesmo Sapeca o like aí E confere se você não é inscrito Porque se não for Já se inscreve e ativa o sininho das notificações Porque toda semana Nós temos novidades aqui Relacionadas a tecnologia E redes de computadores E deixa aí nos comentários o que você achou Se tiver outras sugestões também Comentem aí Porque foi através de sugestões de vocês Que esse vídeo surgiu Me segue lá no Instagram Para me acompanhar mais de perto E clica aqui embaixo Para ver outros assuntos relacionados A redes de computadores E aqui em cima Para assistir o último vídeo do canal Eu sou o Max E essa foi mais uma dica para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí